Hora de atualizar o plantio da safra 23-24 de soja nos principais estados produtores do país. Com a chuva dando uma trégua na última semana, agricultores do Rio Grande do Sul conseguiram voltar ao campo para dar continuidade nos trabalhos. No Mato Piba, o retorno da umidade trouxe um alívio para as lavouras da região. Nossos repórteres trazem agora o balanço dos cultivos na última semana. No Rio Grande do Sul, as chuvas deram uma trégua na semana passada. Com isso, produtores conseguiram entrar na lavoura e a área semeada dobrou, chegando a 50%. Mesmo assim, a semeadura é considerada atrasada, já que no mesmo período do ano passado, 70% da área estava plantada. Conforme o boletim de acompanhamento da Emater, os trabalhos foram intensos a campo, mas esse atraso traz germinação desigual, o que pode comprometer a produtividade. Em algumas regiões, ocorreram doenças de solo, como o dumping-off, que é o tombamento e morte das mudas por apodrecimento, e isso vai demandar replantio. Na região noroeste, em grandes cidades produtoras como Ijuí e Frederico Westphalen, a semeadura evoluiu bem e já passa dos 70%. O Rio Grande do Sul também retomou as atividades de monitoramento da ferrugem asiática, a doença mais grave da cultura. Foram instalados 70 coletores em diferentes regiões do estado. O ano mais úmido é propício à doença. Aqui dentro vai uma lâmina, essa lâmina consegue captar os esporos da ferrugem, porque eles vêm com o vento, e aí semanalmente a gente envia para o laboratório, que lá eles vão fazer a contagem dos esporos, e a partir daí vai ser emitido um boletim sobre as condições, se elas estão propícias para a ferrugem se desenvolver ou não. E isso é importante para o agricultor, para ele ter a tomada de decisão na hora de aplicar os agrotóxicos. O plantio da soja safra 23-24 avançou no Piauí. Segundo dados da ProSoja do estado, 60% da área já foi plantada. Porém, neste momento as operações estão paradas à espera de novos volumes de chuva. De acordo com a avaliação da entidade, o cenário ideal para a manutenção dos resultados, e para que os produtores não tenham prejuízos, seria um retorno o quanto antes das chuvas ao estado. O Piauí tem 1,072 mil hectares de soja previstos para a temporada. Já aqui no oeste da Bahia, o avanço foi um pouco maior, mesmo com a restrição hídrica nos últimos dias. Dos 2 milhões de hectares previstos para a safra, aproximadamente 75% já está plantado. Segundo a avaliação do Conselho Técnico da Aiba, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a taxa de replantio está entre 12% a 15%, o que mostra as dificuldades enfrentadas em relação à seca. Apesar de não terem sido registradas maiores perdas no campo até agora, a má distribuição das chuvas tem deixado algumas áreas mais vulneráveis. Falta pouco para que o plantio da soja finalmente seja concluído aqui em Mato Grosso. Segundo o acompanhamento feito pelo IMEA, até aqui 99,57% da área de 12,2 milhões de hectares previstos para esta safra foram cultivados. Vale lembrar que nesta mesma época do ano passado, os trabalhos já estavam concluídos. Apesar de os trabalhos estarem na reta final agora, apenas duas regiões já terminaram o plantio, Médio Norte e Norte. Em todas as outras cinco regiões, ainda tem agricultores no campo tentando semear as lavouras ou replantando talhões que foram comprometidos pela seca. Recentemente, aliás, o IMEA estimou em pouco mais de 4% a área com necessidade de replantio aqui no estado, o equivalente a algo em torno de 500 mil hectares, número que tende a ser atualizado. Vamos então resumir como está o andamento da safra de soja aqui no nosso telão. Olha só, Mato Grosso quase finalizando, o Kiko 99,57% das áreas instaladas, Piauí 60%, Bahia 75%, Goiás com variação de 85% a 90%, Paraná 84%, um dos únicos estados que conseguiu mais ou menos no andamento do que seria o ano passado, 50% no Rio Grande do Sul, que teve diversos problemas por conta do excesso de chuva. de defohlção das áreas Federal ao incentivo, à medida que o tamanho do excesso de 96% do excesso de chuva, 52% no Rio Grande do Sul, S Telev BirdOnelo.